Qual a relação corpo, chapadão, shapeado e força? Porque um cara pode não ter um shape perfeito e ter mais força do que um cara que é todo shape. Por quê? A força tá relacionada ao quê? Ao trabalho que você faz no treino e a genética também. Também? Esses caras que puxam caminhão, sabe, que fazem essas coisas. Não é o cara todo trincado, mas é uns caras gordos e fortes. Sim, mas ali tem músculo pra caramba, tem gordura em cima. Todo powerlifter, você pode ver que todo powerlifter, geralmente, eles são meio gordinhos. E por quê? Porque a gordura ajuda a dar mais força? Dá energia, dá energia pro cara. O Ross não só a energia, mas também... Pega a foto desses caras aí. A articulação melhora. Como que ele acha? Dá uma segurança, articulação. Pra colocar foto, como que acha esses caras? Strongman ou então é powerlifter. É outra constituição, então. Até as mulheres são mais gordinhas assim também, porque até as suas articulações, cara, quando você fica muito seco, você desidrata tanto, que até o líquido que tá ali nas suas articulações, ele vai secando também. Então a pessoa começa a sentir dor pra treinar. Então o Rossi, por exemplo, vamos supor, dá um exemplo, o Rossi faz supino com 160 quilos, quando ele tá em off. Talvez em preparação ele faça 120. Eu faço mais. Com certeza. Até parece. Mas você entendeu? Entendi. Ele fica limitado mesmo pela fome, por vários fatores, até psicológico, entendeu? E esse cara come o que quer, pra ficar forte. É, cara, e até precisa. Você achou aí? Depois você acha. E o que que vocês... Cara, foi imenso o Olimpia desse ano, né? Pelo menos no Brasil, cara. O Arnold e o Olimpia? O Olimpia foi em 2023. É, do ano passado, que eles foram em vice. Cara, foi enorme, a repercussão é um absurdo. E o Arnold também tem uma... Qual que é maior? Maior ainda é o Olimpia. E o Arnold, o que que aconteceu que o... Tava todo mundo esperando que o Ramon ia emplacar. O que que rolou, vocês acham? Quer falar? Fala só, depois eu faço o pano. Só pra mostrar os caras, ó. Dá uma olhada nesse primeiro. Barrigão, deve ser aquela barrigadura. Não, mas aqui ele foi fazer uma luta, por isso que ele ficou desse jeito. Ah, tá, porque aí já tá trincadão. Isso, aqui ele foi fazer uma luta, só por isso que ele ficou desse jeito. Tá. Ele é baixinho ou é a impressão? Tem a miniatura. Ah, é? 1,85. Pô, parece baixinho. Tudo grande. Aqui, ó. É, aqui ele tava com quase 180. Cara. Mano, mano, mano. Eu não queria enfrentar um cara desse no... Amigos, ó, eu sei como você tem que imaginar. Eu tô com quase 130, deve ser usado de 28 hoje. Imagina esse cara aqui, ó. É. Com 180. Cai em cima de você. É a mesma coisa que eu tava falando, questão de coração. Você acha que o coração desse cara é normal? Não, nem a pau. Pra bombar esse corpo aí não tem como. Não tem como, cara. Tão com o coração desse tamanho aqui, ó. Mas aí, vamos falar antes de Arnold o que aconteceu no Olímpia. No Olímpia ele ganhou. Porque ele pegou vice, né? Vice merecido. Merecido e por pouca diferença, né? E por pouca diferença. Diminuiu do outro ano. Sim, não. E aí? Então, a prova disso, cara, não adianta você fingir. A prova disso é a respiração aliviada do Sebum. Se ele tava tão certo que ele ganhou, por que ele ficou aliviado? Aliviado por quê? Ele tava com... Não passava nada. Eu tô falando assim, ele ganhou, foi justo? Foi. Mas se o cara respirou aliviado, é porque ele sentiu alguma coisa. Então, isso aí, você pode chamar um metaforando lá que ele vai falar. É, pode crer isso. Qualquer pessoa percebe isso. O Ramon, ele não tem uma lesão, ele não tem nada. E todo mundo no mundo da competição sabe que o cara tem a genética alienígena. Inclusive o Sebum sabe, principalmente depois que ele veio pra cá e viu o Ramon 20 quilos maior depois de dois meses sem treinar. E o Ramon meio que provou que ele não treina, apesar do que ele não quer naquele treino lá do Olimpia. Sim. Como assim? Ele teve um treino agora após o Arnold. Após? É, após o Arnold. É um evento pra mídia mesmo. Você colocou o Sebum pra treinar com o Ramon, o Visas, o Campeão e o Urs. Aí, o Sebum, ele é famoso pra ser forte. Todo mundo fala, pô, o Sebum faz desenvolvimento com 60 quilos, 80 quilos, não sei o que. Cara, o Ramon, e todo mundo critica, é bom você entender o contexto. Aqui no Brasil, muita gente metida especialista critica que o Ramon treina fofo. É. Aí o Ramon foi lá, foi fazer o treino com o Sebum, toda a carga que o Sebum pegava, o Ramon pegava. E tipo assim, com relativa facilidade. Eles fizeram na última supino com alterno inclinado com 170 libras. Dá o que? 60 quilos? 170 libras? É. Dá uns 80 quilos. Não, não, dá uns 70. Dá uns 70 quilos. Quantas libras que é? 170. 170. Porque os caras colocam tudo em quilo, né? Facilitavam o trabalho. 77 quilos. 77 quilos. Tá. Eles fizeram aqui, ó. Antes, eles fizeram uma com 140 libras. O Ramon pegou, fez isso aqui, ó. Assim? Pra bíceps. É, fez um de bíceps. Do ano. Aí o Sebum foi lá, pegou de 170, fez, jogou no chão, falou, se você fizer bíceps com esse daqui, eu vou embora pra casa. O Ramon pegou e fez isso. Pá. O Ramon é extremamente forte. 77 quilos. Cara. Eu não faço isso nem fudendo. Ele é muito forte. E por que que o pessoal fala que ele treina fofo? Porque ele não precisa treinar mais pesado que aquilo. Por quê? Porque, cara, se ele treinar mais pesado, ele não vai bater peso. É um raciocínio, cara. É muito lógico. Tem um objetivo. Pensa só. O cara tem que bater 103 quilos. Ele tá com 116. Se ele treinar igual um cavalo, ele não vai bater peso. Porque não tem como você perder massa magra numa facilidade. E se ele perder, ele vai ficar com aspecto murcho. Flat. Entendeu? Então, se o Ramon, a genética dele é a genética, digamos assim, é claro que não existe perfeição, vou falar aqui teologicamente, vou impor outro assunto. Mas a genética do Ramon é a mais perfeita que a gente tem no mundo hoje. Entendeu? Então, assim, não tô exagerando. Ninguém tem a genética dele. Então, se ele pegar e fizer o que o Horst faz, ele vira open. Ele vai pra 120, 130 quilos. O Ramon, sem fazer esforço, ele fica com 120 quilos assim, ó. Só que isso que a gente fica falando na cabeça do leigo, bota um fardo no Ramon, qual ele tem que fazer o que o leigo acha? O cara tá na casa dele, comendo uma bolacha e vai. Todo mundo tem opinião por tudo, né, cara? O cara no sofá dele é... O Ramon, ele pode melhorar? Sempre podemos melhorar em tudo na nossa vida. Hoje você acordou, fez as coisas do jeito, você sabe que amanhã, onde você pode melhorar um pouquinho? Fala, pô... Às vezes você não faz a coisa que você não quer mesmo. Isso! Só que às vezes você acha que você tá fazendo bem, quando você erra, você fala, pô, talvez, se eu não tivesse descansado, se eu não tivesse feito seis, se eu não tivesse feito sete. Talvez. Não, e eu tenho uma teoria também, que você sabe que ele acertou. Vou te provar que ele fez certo. Presta atenção aqui, o Vilela vai entender. O rival do Ramon nesse campeonato chama Urs. Eu falei isso também, eu falei. Ele chama Urs. Aí o pessoal falou que eu tava passando pano. Não, olha só, ele chama Urs, que ele é alemão, né? É. Presta atenção, o rival dele era esse. Aí o Ramon falou assim, vou competir, eu tenho que ganhar do Urs. Seis semanas dá. Basicamente é isso. Vamos ser honestos aqui. E aí, cara, só que tinha um cara... Só que tinha um cara... Tinha um cara que o pessoal até fala, né? Colocou a foto do Ramon na geladeira e tava comendo areia. O cara tava dando sangue e ninguém nem lembrava desse cara. Esse cara ficou tipo assim, não desmerecendo, mas ficou tipo o sétimo no Olímpico. Então, cara, pensa só, o rival dele era o Urs. Aí o Ramon falou assim, não, eu ganhei desse cara com seis semanas. Aí o Ramon fez a preparação dele em seis semanas. Só que aí chegou um alemão lá, um outro alemão. Ele é holandês. É holandês. Que tava muito... Tipo assim, sabe aquele jogador que passou pela lateral e ninguém viu? Ele entrou dentro do gol com bola e tudo. Foi isso. Tá tudo molhando pro... A prova de que o Ramon estava certo é que ele ganhou do Urs. Só que o Ramon ficou em segundo e o Urs ficou em terceiro. Só que apareceu na minha surpresa. Cara, que bonita. Mas você entendeu assim... É... Ninguém esperava isso? Vocês não esperavam? Ninguém esperava. Tanto é que quando esse Wesley Vissers tava postando atualização no Instagram, eu mesmo tava criticando. Ah, esse cara aí é bom só no Instagram. Quero ver no palco. No palco não vai arrumar nada. Eu tava tipo assim, pensando isso. Aí chegou o cara... Chegou diferenciado. Cara, você é o... É que o povo que vai assistir aqui, a maioria nem é da Bolha Marona, então eu não vou nem ficar... Não, mas pode falar. Sendo agressivo. Mas assim, a molecada hoje, o Zenzo da internet, nunca competiu, não conhece ninguém que compete e não sabe como é que funciona. Eu já competi mais de 30 vezes. Eu competi em 3, então eu posso falar ao menos um pouquinho. E eu já preparei minha mulher, já preparei uma cacetada de gente. E a esposa dele é prota. Eu que tornei ela profissional ainda. Eu preparei... É esse aí, um dos troféus é esse daí. Só que no dia ela ganhou 3. Então um quebrou, aí eu falei, não, ela não vai te importar se eu pegar esse um quebrado. E aí... Seu presente ainda é roubado aí, ó. Não, vale mais. Ela vai partir da história junto, pô. Aí assim, ó, você é o árbitro. Vamos supor, eu sou o árbitro. Você vai... Você ganhou esse campeonato. Certo. O Ramon ficou em segundo, certo? Lá no Mister Olímpia. Ele ganhou o Arnold no ano passado. É. Eu sou o árbitro. Você é o Ramon. Você chega pra mim e fala assim, o que eu preciso melhorar pro próximo? Eu falo, eu quero que você venha mais condicionado. Quero que você venha com mais... Dossal. Mais densidade. É. Mais seco e mais denso. Mais aspecto de pedra. Beleza. Aí vem o Wesley, que ficou em sétimo. O que eu preciso melhorar? Você precisa de volume aqui. Mais perna. E muito mais definição. Aí o Ramon e o Wesley chegam no Arnold. O Ramon não estava tão bem quanto ele ficou no Olympia. Eu sou o mesmo árbitro. E o Wesley superou muito as minhas expectativas. Eu sou o árbitro. Eu não sou uma máquina. Tem um fator psicológico. Ah, tá. Do árbitro. Aqui. O esporte é subjetivo. Da evolução. Como que o cara que eu falei que ele precisava vir mais seco, veio menos seco? Esse cara vai ser o campeão ou o cara que me surpreendeu e tá pau a pau? Certo. Tem um fator psicológico do árbitro que a gente não tem como tirar. Wesley, hoje você é o campeão. Ramon, nunca mais faça isso. Eu não quero te dar o segundo lugar. Você entendeu? Eu quero que você seja o primeiro. Entendi. Você é o cara. Sacou o recado? É. É o recado que o árbitro passou pra ele. Isso já aconteceu comigo. Eu já tinha em vários campeonatos. Agora no Arnold mesmo. Pô, subi muito longe do que eu queria ter subido. Subi com uma definição muito longe daquilo. Você tava melhor na Europa, não tava não? É, subi em novembro eu competi. Eu competi assim. Eu superei as expectativas de todo mundo. Do público da arbitragem de todo mundo. E aí eu fui convocado pro Arnold. Eu fui convidado pro Arnold. O Ohio. São só convidados, não é? Você não tem como pegar a classificação. São só convidados. Eu fui convidado. Eu fui convidado. E cheguei pior do que eu apresentei. O árbitro fala. Amigo, eu falei pra você melhorar isso. Eu te dei um convite. Você piorou. Sentado pau a pau com o cara aqui que melhorou. Você não vai ficar na frente dele. Cara. Você entendeu? Então, é um aprendizado. Na próxima, eu sei que o Ramon sabe o potencial dele. Eu sei do meu potencial. Eu sei onde eu errei. O Ramon sabe o que ele vai ter que fazer pra voltar melhor do que ele tava no Mestre da Olimpíada do ano passado. Vamos trabalhar. Eu sei o que ele vai ter que fazer. Vamos fazer. Legenda por Sônia Ruberti